Aonde? Tão indo pra onde? Na avenida nova aqui Avenida nova aqui no TJ Vai, vai Calma, eu tô... Vai, vai Bora, p*** Não, não, aí não dá não Peraí, peraí, peraí Eles vão ficar... vão ficar acima Olha, chamou outra viatura Vem agora que eles estão cercados, eles estão cercados Vem agora que eles estão cercados Vem agora que eles estão cercados Vem primeiro, vem primeiro, a gente vai precisar de apoio Vou pegar aqui, ó Vou pegar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, fecha eles, fecha eles Calma, eles vão reduzir, vão parar Vai, 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 vai não, vai não, eles vão rachar É só um rachar É, ó, pera um, pô